Na posição feminino Em 5, 4, 3, 2, 1, largada Maratona feminino elite Na posição masculino Meia maratona elite Na posição de largada Atenção pessoal, para a pista, liberar a pista Todos para o lado do mar Todos para o lado do mar Os atletas já vão votar Em 10, largada da meia maratona masculino 5, 4, 3, 2, 1, largaram Boa sorte rapazes Meia maratona elite masculino Na posição Meia maratona feminino elite No portal Elite feminino meia maratona 6, 5, 4, 3, 2, 1, largada Meia maratona elite feminino Boa sorte meninas Atenção para a pista Os atletas já estão retornando Categoria geral Iniciante especial Cadê o gruto galera? Vamos agitar Vamos ao Brasil Boa sorte a maior maratona do Brasil Em 10 segundos Boa sorte pessoal 5 segundos 3, 2, 1 Boa sorte A maior maratona do Brasil Santa Catarina em lá Maratona 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.